Já! Eu, Zilda, gostaria de ter uma comunicação sobre essa propaganda devido a essa mulher. Essa mulher não deveria fazer essa propaganda, porque toda essa propaganda é pra animar nós que tá fora do auditório, tá e se sentir feliz. Mas essa mulher, ela fala de um jeito chorando, ela tá morrendo, ela fala quase morrendo. Meu Deus do céu, como que foi uma mulher dessa fazer propaganda? Só pode ser interesse dela mesmo, pras pessoas deixarem ela fazer essa propaganda. A firma deve ser dela, porque se fosse outra, eu não deixaria. E como que ela faz? Ela fala assim, ela fala chorando, põe essa aqui, essa coisa aqui é boa, aquela ali é outra. Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Acorde, meu Deus do céu!